Música Em abril, na revista Unesp Ciência, 40 anos do curso de Ecologia de Rio Claro, artigo escrito por Antônio Fernando Monteiro Camargo, fala sobre o envolvimento de alunos com as pesquisas da Unesp. História, Antônio Esteves comenta o livro São Paulo em 200 imagens. Dossier Afrodescendentes, textos enfocam a questão racial no Brasil. Entrevista, Microcefalia, professor analisa legislação sobre o aborto. China, Liu Nian explica os métodos de ensinar os tons em mandarim. Fotografia, as vendedoras de hortaliças de Xangai. Este é o título do livro de Lin Shao Min, que durante suas viagens fotografou os pequenos mercados locais. Leitura, livro do filósofo David Hume, analisa atores, valores e instituições. Cinema, o filho de Saúl em Auschwitz. Eduardo Hidalgo comenta que o filme é um tributo para quase meio milhão de almas que nunca voltaram para casa. Inovação, Fabiola Espiandorello escreve sobre Joy e explica que o filme desperta questões interessantes sobre propriedade intelectual. A foto do mês fica por conta do lançamento dos cursos da Unesp na área de Educação Especial. Opinião, Paulo Henrique Martinez fala sobre a história mundial na base nacional curricular. Já a matéria de capa da revista Unesp Ciência desse mês fica por conta da geologia e das publicações mais recentes do Unespetro. Com sede na Unesp de Rio Claro, o Unespetro é um polo de formação de especialistas que desenvolvem pesquisas sobre rochas carbonáticas que formam a camada pré-sal. Além disso, eles estudam importantes reservatórios petrolíferos brasileiros. O projeto Carbonatos do Brasil, finalizado no ano passado, ele deu origem a dois atlas, a dois livros, duas publicações importantes. Um chamado Microbialitos do Brasil e o outro, Calcários do Cretáceo do Brasil. Não só os Microbialitos são focalizados, mas também uma rocha muito interessante chamada de Tufa Calcária. Nós temos aqui o exemplo de uma Tufa Calcária. E eu queria chamar a atenção para o fato de que essa rocha tem muitos poros, tem muitas cavidades. E essas cavidades são muito importantes para a geologia do petróleo. São nessas cavidades, são nesses poros que o petróleo, vindo de profundezas maiores, muitas vezes se aloja e impregna, empapa essa rocha. Portanto, rochas porosas, com boa permeabilidade, são fundamentais para a geologia do petróleo, para a formação das reservas petrolíferas. É um dos aspectos importantes. Mas você sabe de onde vem o petróleo? O petróleo, diferentemente do que as pessoas pensam, ele não está em grandes piscinas, em grandes cavernas. Não, o petróleo está, sobretudo, em pequenos poros. Poros, às vezes, até microscópicos. Então, essa rocha, as Tufas e também os microbialitos, assim como outros tipos de rochas calcárias e não calcárias, quando elas têm poros e são permeáveis, é que elas hospedam o petróleo. E cabe aos geólogos estudar essas rochas e depois fazer os poços e encontrar esse petróleo nessas rochas porosas. A camada pré-sal, um excelente reservatório de petróleo, situa-se a 7 quilômetros abaixo do nível do mar. Foi formada há 120 milhões de anos. O petróleo veio mais de baixo, de rochas escuras orgânicas. Este petróleo bruto será extraído e levado por navios e dutos a refinarias e dará origem a gasolina, óleos combustíveis, querosene de aviação, óleos lubrificantes, gás de cozinha, gás veicular, plásticos, acrílicos, borracha sintética, massas asfálticas, tintas, cosméticos e outros produtos que são fundamentais para o funcionamento da sociedade. O que é o pré-sal? O pré-sal é uma camada de cerca de 200 a 300 metros de espessura de uma rocha calcária porosa que envolve microbialitos, que envolve essas rochas microbianas, bacterianas, mas que também envolve tufas calcárias e outros tipos de rochas. Nós chamamos de rocha calcária pré-sal, por quê? Porque ela está debaixo de uma larga camada, uma espessa camada de sal. E o sal funciona como se fosse uma impermeabilização, é uma grande camada impermeabilizadora, digamos assim. É um selante. Esse sal, ele ficando sobre a rocha porosa, ele impede que o petróleo saia da rocha porosa e venha para cima. Então ele fica ali prisioneiro esperando que o homem faça um poço de petróleo e uma vez atravessada a camada de sal, ele vai encontrar a rocha porosa empapada de petróleo. O professor Dimas Dias Brito, coordenador do Centro de Geossciências Aplicadas ao Petróleo, Unespetro, ressalta alguns pontos que considera de alta relevância. O petróleo no Brasil, altamente concentrado em bacias sedimentares submarinas, é retirado tanto de rochas localizadas acima da camada de sal, o pós-sal, quanto de rochas situadas abaixo da camada de sal, o pré-sal. O óleo do pré-sal é mais nobre que o óleo do pós-sal, portanto tem maior valor de mercado. O volume de petróleo na camada pré-sal é muito grande, atingindo dezenas de bilhões de barris. Trata-se de um gigantesco patrimônio a ser usado a bem da sociedade brasileira. Hoje em dia, o pré-sal já está produzindo quase 25% do total de petróleo extraído no Brasil. Ou seja, do pré-sal já são retirados diariamente mais de 800 mil barris de petróleo. Ao longo das próximas décadas, este petróleo vai ser ainda mais crucial para o desenvolvimento brasileiro. Em resumo, o professor enfatiza que o pré-sal tem uma importância altamente estratégica para o nosso país, tanto do ponto de vista energético quanto econômico. E destaca que o Estado brasileiro tem que mantê-lo sob seu cuidadoso controle e fortalecer a Petrobras. O professor Dimas diz ainda que a estatal petrolífera deve continuar expandindo sua competência tecnológica em conexão com instituições nacionais e estrangeiras e ser gerida com absoluta austeridade a bem do Brasil. As pesquisas que deram origem às publicações mais recentes do Unespetro, além de relatarem dados importantes sobre o petróleo, também trazem dados inéditos da geologia aqui do Brasil e já se tornaram referências nacionais e internacionais. Eu diria que os resultados já alcançados são excelentes. Nós concluímos alguns projetos muito importantes com a Petrobras, com a Agência Nacional do Petróleo e também realizamos uma série de cursos para os nossos estudantes quanto para profissionais de geologia que atuam na indústria do petróleo. As publicações mais recentes do Unespetro são os livros Sensibilidade do Litoral Paulista a derramamento de petróleo, Calcários do Cretáceo do Brasil e Microbialitos do Brasil, do pré-cambriano ao recente. Os detalhes a gente vê daqui a pouco. O Nesp Ciência volta já! A matéria de capa da revista Unesp Ciência desse mês traz dados inéditos da geologia do petróleo aqui no Brasil. Esses dados foram obtidos através de pesquisas feitas no Unespetro, que fica na Unesp de Rio Claro e originaram três livros, Sensibilidade do Litoral Paulista a derramamento de petróleo, Calcários do Cretáceo do Brasil e Microbialitos do Brasil, do pré-cambriano ao recente. Mas antes da gente conhecer detalhes sobre as publicações, vamos entender o que é o Unespetro. O Unespetro é um centro de geossciências aplicadas à indústria do petróleo. Esse centro foi criado em 2010 e é um centro com 2 mil metros quadrados, integrados por laboratórios de pesquisa, por salas de laboratórios de ensino. Portanto, é um centro que recebe a comunidade científica e estudantes aqui no campus de Rio Claro, na Unesp. Esse centro, basicamente, é um centro de geologia sedimentar e inclui também um centro de ensino. Então, é um complexo orgânico, muito bem estruturado, onde você passa da pesquisa ao ensino e vice-versa de uma maneira muito natural. Isso é muito produtivo para o sistema que nós temos aqui na Unesp. A pesquisa feita com qualidade, ela é sempre a base de sucesso posterior. Olha, esse centro, ele foi criado, basicamente, com verbas que vêm do setor de petróleo e gás. Nós temos uma relação muito estreita e de longa data com a Petrobras e essa relação se dá no mundo científico, obviamente, e existe uma confiança muito grande entre os parceiros Unesp e Petrobras. Em cima dessa confiança, a Petrobras, da mesma forma que faz investimentos em outras universidades brasileiras, fez um grande investimento aqui na Unesp e em Rio Claro e a transferência desses recursos é que dá origem, essencialmente, à formação desse grande centro. Nos últimos anos, com o advento do pré-sal, a parceria da Unesp com a Petrobras é reforçada e, a partir de 2008, efetivamente, nós entramos em outra fase, lançamos a pedra fundamental desse centro, do Unespetro. A partir daí, começamos a construção do centro e ela é realmente vinculada à questão desses novos desafios, que é a investigação e a explotação, que é a retirada do óleo do pré-sal. Os objetivos do centro, podemos dizer que são dois. Um objetivo que é de fazer pesquisa aplicada, pesquisa geoscientífica aplicada ao setor de petróleo e gás, que isso é muito interessante, muito importante para o país. E, por outro lado, nós também temos o objetivo muito importante, que é, ao fazer as pesquisas, formar os nossos estudantes, preparar os novos profissionais para atuar nessa indústria. Então, a linha do ensino é muito importante e nós lidamos com alunos de graduação, de mestrado e doutorado, que aprendem a fazer fazendo. O Unespetro tem dois eixos, digamos assim, de maior importância. Nós temos um eixo, que é o eixo da geologia sedimentar. A geologia sedimentar é entendida como um ramo da geologia de extrema importância, porque estuda as forças sedimentares, as bacias sedimentares. E são nas forças sedimentares que nós temos a parte dos reservatórios de água, por exemplo, que são importantes para a sociedade, os reservatórios de petróleo, de gás e até de metais. Então, obviamente, o nosso interesse maior aqui é estudar as forças sedimentares com vistas às reservas petrolíferas, a novas descobertas petrolíferas, a compreender como é que as reservas petrolíferas se formam e onde estão as reservas mais importantes e caracterizar melhor as forças. O Unespetro também tem pesquisas que se preocupam com o meio ambiente. Nós sabemos que o petróleo é extremamente importante para a sociedade atual e para a sociedade nas próximas décadas. Sem dúvida, o petróleo vai ser o item energético mais importante, com certeza, até 2040. Então, as gerações até 2040, nós somos altamente dependentes, porque o petróleo não só movimenta os carros, os caminhões, as máquinas, mas também o petróleo tem N componentes de lubrificação, de graxas, etc. Tem todo um contexto precioso aí e isso realmente a sociedade humana vai precisar dos combustíveis fósseis. Obviamente que nós todos, todos os cidadãos do mundo, acredito hoje, bem informados, nós todos pretendemos e queremos as fontes energéticas alternativas, mas, a rigor, se você analisa todas as opiniões e todos os relatórios que tratam da questão energética para as próximas décadas, o petróleo, a matriz energética do mundo é altamente dependente do petróleo. Então, enquanto nós tivermos essa dependência, os humanos, nós temos que correr atrás do rodo, de encontrar mais petróleo para manter a nossa sociedade ativa. Agora, por outro lado, nós também temos preocupação com a questão do petróleo em relação ao meio ambiente. Nós aqui temos projetos que são desenvolvidos com relação a técnicas que devemos utilizar, a mapeamentos que utilizamos para que sejam utilizados no caso de haver derramamentos. Nós fazemos conexão com o Instituto de Biociências, com o pessoal da biologia, da microbiologia, da genética, etc. E é uma das contribuições que o centro também oferece ao país. A estrutura do Unespetro também possibilita e impulsiona o avanço das pesquisas na área de geologia. Nós temos aqui praticamente quase todas as áreas mais importantes do setor envolvido com a geologia do petróleo. Nós temos o setor de estratigrafia, quer dizer, nós temos a área de petrologia sedimentar, a área de geoquímica inorgânica, nós temos a área de geofísica aplicada à geologia do petróleo, enfim, a paleontologia, a micropaleontologia. Exceto a geoquímica orgânica, as demais áreas da geologia do petróleo estão representadas em laboratórios desse centro. Além desse grupo de laboratórios, nós temos salas de aula, laboratórios didáticos muito bem dotados de equipamentos, dos mais variados padrões, todos de última geração, o que nos permite pesquisas de pontos. O Nespetro desenvolve constantemente projetos que envolvem profissionais do Brasil e do exterior. Nós temos projetos nessas áreas que eu mencionei, na área da geofísica do petróleo, nós temos projetos na área de estratigrafia, na área de petrologia sedimentar, na área de meio ambiente petróleo, e ao mesmo tempo a gente vem desenvolvendo, já há alguns anos, um conjunto de cursos de especialização, cursos de aperfeiçoamento, dos quais participam tantos estudantes nossos de graduação e pós-graduação, mas também profissionais da indústria, como da própria Petrobras e de companhias até de fora do Brasil, como geólogos de Portugal, geólogos da África, que vêm fazendo cursos conosco, principalmente na área de rochas calcárias, que as rochas calcárias ou carbonáticas são especialmente importantes, porque são as rochas que contêm as reservas de petróleo do pré-sal. A seguir, vamos conhecer os detalhes dos livros publicados através de pesquisas do Unespetro. Unesp Ciência volta já! O Unesp Ciência desse mês traz dados inéditos da geologia no Brasil. Desses dados surgiram os livros Sensibilidade do Litoral Paulista a Derramamento de Petróleo, Calcários do Cretáceo do Brasil e Microbialitos do Brasil, do pré-cambriano ao recente, que já se tornaram referência no Brasil e no mundo. Vamos conhecer detalhes das publicações. Esse livro, chamado Calcários do Cretáceo do Brasil, um atlas, é um livro de quase 600 páginas. E ele é um atlas que interessa ao pesquisador, ao professor, mas também aos alunos de pós-graduação. É um atlas que mostra as rochas calcárias brasileiras sob o ponto de vista da microscopia. E todas as rochas calcárias situadas entre 144 milhões e 65 milhões de anos compõem as rochas cretáceas do Brasil. Então, esse livro é muito importante. Por quê? Porque ele coloca em evidência essas rochas no cenário internacional. Quer dizer, o território brasileiro contempla ou contém rochas, essas rochas calcárias são preciosas, de um certo tempo, de uma parte da história da Terra. São essas rochas calcárias que também contemplam e contém o petróleo do pré-sal, portanto, tem uma importância econômica muito grande, portanto, tem importância científica e econômica. E esse material, esse livro, de 600 páginas, já tem sido distribuído nas universidades brasileiras, nas bibliotecas. Também estamos em processo de distribuição para as bibliotecas das universidades da Europa, nos Estados Unidos e outras áreas, da Ásia também. E já temos recebido feedbacks muito positivos, por exemplo, de colegas da Inglaterra, da Escócia, da França. Nós temos recebido elogios acentuados em relação à produção dessa importante obra científica. É a obra número um do nosso centro, Geosciências Aplicadas ao Petróleo, e tem como editores autores Dimas Dias Brito e Paulo Tibana. Na verdade, no interior desse livro, com vários capítulos, nós temos também a participação de outros colegas de universidades brasileiras e também de uma universidade francesa. Rosmarie Rohn comenta agora sobre o livro Microbialitos do Brasil, do pré-cambriano ao recente. Bom, microbialitos são estruturas calcárias produzidas por micróbios. E esses micróbios, em geral, são cianobactérias e outras bactérias. Essas estruturas se formam, assim, são rígidas, né? Dá para comparar como se fossem recifes e corais, mas não são corais, obviamente. E tem diferentes formatos conforme o ambiente. Existem, vamos dizer, geralmente eles precisam de luz, né? Para serem gerados, porque as cianobactérias fazem fotossíntese. Então, ocorre em regiões costeiras e também em lagos, mas atualmente, né? Em ambientes específicos, geralmente hipersalinos, né? Vamos dizer, não são nos ambientes normais costeiros. Mas no Brasil nós temos também exemplos modernos, que nem esse aqui, ou aqui no quadro. Eles são da região da Lagoa Vermelha, Lagoa Salgada, do Rio de Janeiro, né? E ali as águas também são hipersalinas. Então, não existem outros organismos que se alimentam das cianobactérias. Assim, essas estruturas podem se formar. Para mostrar os microialitos do Brasil, fizemos um atlas, justamente para mostrar a variedade de estruturas que ocorrem no Brasil. Vamos dizer, nós estudamos afloramentos em vários lugares. Vamos dizer, Estado do Bahia, Minas Gerais, Paraná. Vamos dizer, em vários estados do Brasil. E diferentes formatos, diferentes tamanhos. A importância desse livro é justamente discutir discutir como é que essas rochas se formam, né? E, vamos dizer, diferentes tipos de ambientes, né? Cada ambiente condiciona um formato e também as comunidades de cianobactérias também condicionam os formatos. E a gente discute, então, a variedade que existe em diferentes cidades. Nós temos, assim, desde estruturas de mais de 2 bilhões de anos, que são os fósseis mais antigos do Brasil, né? Até os modernos. A gente discute a origem de todos eles. São vários capítulos. São 13 capítulos. Alguns introdutórios, falando dos conceitos, né? E outros, realmente, retratando a maior variedade possível aqui do Brasil. Os afloramentos mais bonitos que nós temos. O óleo do pré-sal, ele está preservado em rochas calcárias. E essas rochas calcárias, em grande parte, têm microbialitos. Especialistas no petróleo podem usar o nosso atlas e tentar ver as interpretações que demos para os afloramentos e aplicar essas rochas que têm os microbialitos do pré-sal. Para concluir, o professor Dimas fala sobre sensibilidade do litoral paulista a derramamento de petróleo. Foi um atlas que nós desenvolvemos ao longo de vários anos com a participação intensa de professores e estudantes, sobretudo estudantes de pós-eduação, que trabalharam conosco e que redundou esse trabalho na formulação de cerca de 128 cartas que tratam, são cartas que mostram a sensibilidade do litoral paulista a um eventual derramamento de petróleo. A sensibilidade, na verdade, é um índice. Para você calcular esse índice de sensibilidade de uma parte do litoral a um derramamento de petróleo, você leva em conta aspectos físicos do meio ambiente, obviamente, aspectos biológicos e aspectos socioeconômicos. Você trabalhando com essas três dimensões, você fazendo uma análise cuidadosa e fazendo um mapeamento desses parâmetros todos, você justamente gera esse mapa. e esses mapas, eles são absolutamente necessários para nos ajudar na eventualidade de ocorrer um desastre, um derramamento ambiental. Porque no momento em que ocorrer esse derramamento, você vai utilizar dessas cartas para fazer a proteção, para aplicar o remédio que exige o momento. Esse Atlas de Sensibilidade, ele, na verdade, como eu falei, dele participaram, da feitura, do processo de desenvolvimento do Atlas, nós tivemos docentes, alguns especialistas, inclusive fora da Unesp, e alguns estudantes. na verdade, ele é representado, ele é editado e teve a coordenação central de quatro pessoas. A professora Paulina Sete Riedel, do Instituto de Geosciências e Ciências Exatas, Dimas Dias Britos, que sou eu, que atuei aqui na área do Unespetro, e também do Instituto de Geosciências e Ciências Exatas. Nós temos um ex-aluno nosso de pós-eduação, Arthur Viexzorque, que foi muito importante nesse trabalho, e, finalmente, João Carlos Milanelli, que foi essencial também para o desenvolvimento desse trabalho, que é um expert que veio da CETESB. Se quiser saber mais sobre as obras ou conhecer de perto o Unespetro, é só entrar em contato. O Unespetro é aberto a visitas guiadas, por exemplo, para os estudantes. E nós temos aqui uma exposição de rochas e minerais, que estão abertas a esse público. Por outro lado, as coleções científicas, propriamente ditas, as coleções de referência para a pesquisa, elas são abertas a pesquisadores, a professores de universidades brasileiras e estrangeiras. É só um contato conosco, né? E nós abrimos as portas do centro. O Unesp Ciência fica por aqui. Lembrando que todas as matérias estão disponíveis gratuitamente no site www.unespciencia.com.br Até a próxima edição! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto